Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje é claro né, vou falar muitas novidades e notícias bem interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes eu quero falar sobre Stealth Controles Se você está procurando um novo controle de PS4 ou de Xbox ou até mesmo Você quer entrar mais no competitivo dos jogos, tenho certeza que você vai curtir demais os controles personalizados da Stealth O site deles está aqui na descrição do vídeo e utilizando o cupom VAGABS você ganha desconto aí na compra do seu produto Confere lá, tenho certeza que você vai curtir demais os controles que eles estão vendendo no site deles Mas enfim, para começar esse vídeo eu quero falar da construção turbo No vídeo de ontem eu comentei que a construção turbo voltou na velocidade padrão, tá ligado? Só que ao mesmo tempo muita gente percebeu que a velocidade não está a mesma Tanto é que olhem só o que eles colocaram ontem de noite lá no Twitter Nós recebemos alguns feedbacks de que o atraso no turbo build parece estar um pouco diferente hoje Não tivemos mudanças intencionais desde a atualização de ontem Estamos investigando esses relatos e os atualizaremos assim que tivermos mais informações Então como eu disse ontem, muita gente estava reclamando que a velocidade não parecia a mesma de antigamente, tá ligado? De qualquer forma, eles avisaram que isso não foi intencional por parte deles Então de fato, se teve alguma ataliação na velocidade, eles vão corrigir o mais rápido possível Mas é claro, se tiver outra informação, eu vou trazer aqui no canal para vocês, ok? E bom rapaziada, outro assunto que eu separei nesse vídeo é um assunto bem importante É sobre o pacote que será vendido na loja nessa temporada Toda temporada tem um pacote específico, tá ligado? Por exemplo, na temporada 7 foi lançado o pacote das lendas congeladas Na temporada 8 das lendas vulcânicas e na temporada 9 das lendas ressurgem E agora nessa temporada 10 o pacote a ser vendido Vai se chamar pacote das lendas sombrias, isso mesmo Bom, na temporada passada eu comentei que poderia ser esse o nome do pacote Mas nessa temporada o nome de fato vai ser lendas sombrias E olhem só, o pacote já foi vazado A imagem das skins não foi vazada, porém o nome delas já foi encontrado nos arquivos E olhem só, terão 3 skins, assim como tudo o pacote, aí por temporada Uma das skins vai ser a versão sombria do Coringa, isso mesmo A skin lendária, né, que apareceu poucas vezes na loja Vai fazer parte desse pacote Vai ter a versão sombria da Cavaleira Rubra Isso mesmo, mano A Cavaleira Rubra, que já fez parte do pacote das lendas congeladas Vai voltar agora, né, numa versão sombria E a terceira skin do pacote vai ser a versão sombria do Jonesy O Jonesy é a skin padrão, né, do loirinho, o famoso Tifu Vai fazer parte do pacote também Mas é claro, a gente não tem uma base de como que vai ser essa skin E olhem só, uma mochila também já foi encontrada Que vai ser o escudo sombrio Provavelmente vai ser o escudo da Cavaleira Rubra Já que nenhuma das outras duas skins tem escudo como mochila, tá ligado? E manos, olhem só que interessante O escudo da Cavaleira Rubra, que é esse escudo aí É muito parecido com o escudo do Cavaleiro Negro Que faz a parte do passe de batalha lá da segunda temporada E até hoje, não tivemos nenhum outro escudo no jogo da cor preta A não ser, é claro, como eu disse O escudo do Cavaleiro Negro Mas agora, com o escudo sombrio da Cavaleira Rubra Sendo lançado nesse novo pacote É muito possível que ele vai ser muito parecido com o escudo do Cavaleiro Negro Que é um escudo muito antigo, que muita gente gosta Por isso, se você gosta de escudo aí da cor preta Se prepare, porque o escudo sombrio da Cavaleira Rubra Parece ser bem bacana E também foi encontrada uma picareta chamada Dark Aches Esse aqui, no caso, é uma picareta sombria Não dá pra saber como vai ser o design dela e tudo mais Então esse vai ser no pacote Três skins, uma mochila e uma picareta Claro, pode ter outros itens também que não foram vazados De qualquer forma, a princípio, são esses itens aqui Então se você gosta de pacotes lançados na loja Se prepare, porque esse pacote provavelmente será lançado super em breve Mas é claro, se tiver algum anúncio e uma data oficial Eu vou trazer aqui no canal pra vocês Por enquanto, foram apenas encontrados dentro dos arquivos do jogo E agora que eu toquei no assunto aqui sobre skins Uma parada super importante também É sobre a votação de itens na loja Eu já comentei sobre isso algumas vezes aqui no canal Que já foi encontrado muitas paradas relacionadas com votação de itens na loja Onde o pessoal da comunidade vai poder escolher um item Que quer que apareça na loja, né? Pra você comprar por V-Bugs Por exemplo, uma skin que não volta há muito tempo, tá ligado? E olhem só que interessante Nessa última atualização agora do patch 10.20 Foi encontrado nos arquivos um áudio que fará parte dessa votação de itens Que é esse áudio aí Conferem só Esse áudio, mano, com certeza é muito importante Porque ele indica pra nós que Epic Games está trabalhando sim nessa função que será lançada na loja do jogo Eu ainda acho que essa função será lançada nessa temporada E com certeza vai ser muito bacana a gente poder escolher, né? Votar em um item pra voltar na loja e a gente poder comprar por V-Bugs De qualquer forma, é claro E isso foi apenas encontrado nos arquivos Se eu tiver alguma outra utilização sobre isso, é claro Eu vou atualizar vocês aqui no canal também Mas bom, rapaziada Agora eu trocando um pouco de assunto Eu quero falar sobre esse post publicado lá no Reddit Que é um vídeo que mostra Um bug muito sinistro do robô bruto Todo mundo sabe que o robô, né? Foi nerfado aí nessa última semana Só que mesmo assim tem um bug Em que ele consegue causar dano a você mesmo de longe Um bug muito sinistro e muito estressante, né? Porque ninguém gosta, na verdade, de enfrentar o robô numa partida bem chato Imaginem só ele causar dano a você mesmo de longe Como mostra nesse vídeo aí Conferem só Porque o que eu preciso fazer contra a mech Um, agora aqui Ele jumps over the top E ele goes for another stomp Mas ele completely misses By, uh, stomping straight into the ground Right over here Yet somehow, uh, Cypherpk That is me Took another 70 damage And now I'm very confused And I am panicking So I'm gonna go ahead and shockwave Out of here As I shockwave Como deu pra ver, mano O streamer Cypherpk Mostrou, né? No modo replay Que o robô tava muito longe dele E mesmo assim Causando dano no oponente Causou dano nele E o mais engraçado É que numa hora ele pulou, né? Com granada de impulso E o robô causou dano no cara do lado dele Que tava bem longe até E mesmo assim ele morreu no ar Um bug extremamente sinistro E é claro que a galera não gostou nada disso Afinal a comunidade Não tem uma relação muito boa com o robô, tá ligado? De qualquer forma É um bug que sim Tem que ser corrigido Por enquanto Epic Games não se pronunciou a respeito do assunto Mas é claro Em breve Provavelmente esse bug Será corrigido Eu espero mesmo Já que é um bug extremamente chato E agora que eu toquei no assunto Aqui de post do Reddit Olhem só esse outro vídeo Publicado no Reddit Onde mostra um truque bem interessante Utilizando a nova bolha de proteção Que foi lançada nessa semana Todo mundo sabe que o item Protege você De tomar dano de projéteis E itens explosivos Pois bem Tem algumas táticas bem interessantes com o item Além de você conseguir usar ele em veículos Você também consegue usar ele Para não tomar dano de queda Exatamente Olhem só esse vídeo aí Como deu para perceber Ele estava no modo criativo Só que ele mostrou no início do vídeo Que estava com a opção de dano de queda Ativado Ou seja Ele deveria ter morrido Pulando daquela altura Só que usando a bolha de proteção Você consegue não tomar dano de queda Isso fez me lembrar Daquele item lançado Na temporada 7 Aquele boneco de neve Frutivo Onde você também consegue usar ele Para não tomar dano de queda É uma técnica muito boa Por isso Se você usa bastante a bolha de proteção Fique sabendo que o item Além de tancar bastante dano Que você não toma dano De projetos explosivos Você também pode usar ele Para caso você quiser Não tomar dano de queda Em certas situações de jogo Ou seja Uma dica muito importante Que eu queria compartilhar Aqui com vocês também E por fim Curiosado O último assunto Que eu separei nesse vídeo É sobre a ilha flutuante Eu comentei recentemente Que a ilha flutuante Ela apareceu na tela De carregamento Da semana 6 A tela já foi vazada Já foi encontrada Nos arquivos E como dá para ver Ela vai aparecer ali Perto de campos fatais Tá ligado E para quem não sabe Já tem um novo Rift Beacon No centro de campos fatais Ou seja O local de fato Vai mudar bastante Na semana que vem E com o retorno Da ilha flutuante Ela não vai voltar A ser como era antigamente Ela vai ter algumas Pequenas mudanças Olhem só esse vídeo Onde mostra o vazamento Dessa ilha Que será lançada No mapa do jogo Na semana que vem Como dá para ver A casa no topo da ilha Mudou um pouco Tá ligado Na antiga ilha A casa que estava no topo Era aquela casa do lago Bem antiga Lá no início Ainda do Battle Royale Que estava no centro Do lago do Saki Pois bem Agora quando ele vai voltar Essa casa vai estar Um pouco diferente Como dá para ver Ela vai ter Além de uma parte da casa Vai ter um hamburgão No topo E uma parte do motel Exatamente O motel Que foi destruído Aí no mapa do jogo Ainda na temporada 8 Se não me engano Ele vai voltar no jogo Em cima da ilha flutuante Então claro que o loot Não vai estar o mesmo Do motel Mesmo assim É um detalhe bem interessante Para vocês ficarem sabendo Já quando ele voltar No jogo Na semana que vem Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Comente aí embaixo O que você achou Dos assuntos Que eu falei aqui A respeito do novo pacote Que será lançado em breve Na loja O chamado pacote Das lendas sombrias Se você acha que o pacote Vai ser bacana ou não Eu acho que ele vai ser Muito da hora Afinal vai ter 3 skins Do Coringa Da Cavaleira Rubra E do Jonesy E também comente o que você acha Do retorno Vou dizer assim Do escudo do Cavaleiro Negro Afinal ele é muito parecido Com o escudo da Cavaleira Rubra E agora nesse pacote Vai ter o escudo dela Na versão sombria Ou seja Com certeza Vai ser muito parecido Eu quero saber o que vocês pensam A respeito disso E se você gostou do vídeo Deixa aquele like maroto Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E é claro Mande pro amigo seu Que adora saber das novidades E também pro amigo seu Que adorava o motel Pra ele ficar sabendo Que o motel Vai voltar no mapa Porém Em cima da ilha flutuante Com certeza Vai voltar de uma forma Bem diferente E mesmo assim Vai dar pra matar Aquela saudade Tá ligado Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui E eu fui